Não posso explicar O que Ele é pra mim Palavras nunca falarão Não dá pra imaginar O Seu amor sem fim Não cabe no meu coração Impossível Sobreviver sem Ele É como abelha sem o mel Impossível Imaginar sem Ele É como a noiva sem o véu É como a estrela sem o céu Jesus é fonte Sou beija-flor Eu sou um coração amando Ele é o amor 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 Impossível Sobreviver sem Ele É como abelha sem o mel Impossível Imaginar sem Ele É como a noiva sem o véu É como a estrela sem o céu Jesus é fonte Jesus é fonte de água Eu sou um coração Sou beija-flor Sou beija-flor Eu sou um coração amando Ele é o amor Ele é o amor Ele é o amor Ele é o amor Ele é Jesus Ele é o amor 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 Ele é o amor